Como explicar, numa hora como essa, tão confusa, tão difícil, os teatros estarem cheios, seja um espetáculo bom, médio ou ruim, saem de casa, tomam a condução, pagam o ingresso e sentam e ficam sentados vendo um projeto que há alguma coisa mais humanizada do que isso? Não tem nos tempos modernos, não tem. Então é uma ponte, um princípio do homem que necessita do outro, que precisa do outro. É verdade, uma convície, eu não invisto sem vocês. E como vocês têm vindo na minha vida, já...